E se o Luffy fosse da tripulação do Shanks em One Piece? Podemos começar essa teoria depois que o Luffy consome a Gomu Gomu no Mi. O Shanks ia ver a determinação do Luffy e resolve ter ele em seu bando. O Shanks não perderia o seu braço pro Mordi Braço, e sabendo que o Luffy a Undi, ele iria treinar o moleque pra se tornar mais poderoso e útil no futuro. O Shanks sabe que aquela Akuma no Mi é diferenciada, e com certeza ficaria em cima das ações do Luffy bem de perto. Sendo aprendiz do Shanks, o Luffy aprenderia o uso do Haki desde cedo. Sendo treinado pelo Ruivo, ele ficaria extremamente poderoso muito novo. E obviamente a possível tripulação dos Chapéus de Palha não existiria. Mas, com o tempo, acredito que o Luffy mesmo iria se separar dos Piratas do Ruivo pra viver a sua própria aventura. E aí sim o Shanks entregaria o Chapéu de Palha. Então comenta aí abaixo o que você acha sobre...